O vereador Lauro Costa, investigado por suspeita de estupro de vulnerável, foi transferido de Cacoal para a Sala de Estado Maior em Porto Velho. Segundo as informações, a transferência ocorreu entre a noite de quinta e sexta-feira. Lauro teria sido preso preventivamente na manhã do último dia 2, após a sessão ordinária realizada na Câmara de Vereadores de Cacoal. Segundo a Polícia Civil, o estupro pelo qual Lauro é investigado teria ocorrido em 2014, contra uma menina de 13 anos na cidade de Itapuando Oeste. Na manhã desta segunda-feira, foi realizada uma coletiva de imprensa na Câmara de Vereadores, onde participaram da ação o presidente da Câmara, Magnilson Mota, o procurador da Casa de Leis e o advogado, doutor Paulo Henrique. Conforme o presidente da casa, desde a prisão foi solicitado todo apoio para analisar os fatos referentes ao crime atribuído ao vereador. O fato foi inesperado por todos, na segunda passada, estava em Porto Velho, liguei para a Procuradoria Geral, o procurador Abidiel, acompanhado. No momento, saiu daqui até na delegacia, dando todo o suporte possível nas prorrogativas do vereador, o que a Câmara pôde fazer em relacionamento à prorrogativa do vereador, a Câmara está fazendo. Conforme o procurador da casa, eles estão trabalhando conforme a lei para defender a prerrogativa do réu como vereador. A gente está aqui defendendo a prerrogativa do vereador em relação a ele ser vereador. Nós estivemos acompanhando ele desde o momento da sua prisão preventiva aqui na Casa de Leis, acompanhamos também na delegacia, estivemos na audiência de custódia para que ele tivesse todos os seus direitos inerentes à prerrogativa de advogado. Em Porto Velho também, estivemos despachando com o Luiz, estivemos solicitando para ele uma cela especial, que a princípio, no Urso Branco, não queria dar esse direito dele, mas nós estivemos despachando com dois juízes e conseguimos para ele uma cela especial. Essa é a nossa prerrogativa como procurador-geral e o Abdel como procurador efetivo de defender todos esses direitos dele. Conforme apurado pelos advogados de defesa no processo que segue em segredo de justiça, Lauro seria inocente na ação que é movida contra ele, referente ao estupro de vulnerável. Na época dos fatos, inclusive a própria vítima teria relatado perante a polícia que ela não teria tido nenhum tipo de relacionamento com Lauro e que ambos seriam apenas amigos. Eu tive acesso aos autos e, se eu não tivesse a certeza do que eu estou falando, da inocência do vereador Lauro, eu não estaria aqui colocando a minha cara tapa para fazer a defesa. Até porque, em todos os momentos, desde o início que a menina vítima foi chamada pela autoridade policial, ela fala que nunca teve nada com o vereador. O vereador é amigo da família, na época o Lauro não era vereador, era cidadão comum. E depois, três anos depois, ela com 16 anos, ela volta nos autos e fala assim, eu sou casada com a mesma pessoa que esfaqueou o vereador em 2013. O namorado dela com ciúme, desferiu nove facadas ao vereador Lauro e, naquela época, era para responder uma tentativa de homicídio. Daquilo, quando foi apurar as informações, a menina, o delegado perguntou a idade dela, ela falou que tinha 13 anos, o delegado parou a investigação de tentativa de homicídio e colocou a questão da ação de estupro de vulnerável, do 217-A, e apurou contra o namorado dela e contra o Lauro, por quê? E aí eu tenho que deixar claro para a sociedade, esse fato que aconteceu na terça-feira passada culminou em virtude de uma situação no ano de 2013. O namorado da moça, com ciúme, chamou a atenção do Lauro e a primeira coisa que ele falou, ele desferiu a primeira facada nele em cima da moto, depois de mais oito facadas nas costas. E isso que aconteceu no início, com ciúme. Na autoridade policial, ele falou que desferiu as facadas porque estava com ciúme da namorada. E aí o Lauro ficou bastante tempo internado no hospital e depois disso houve a instrução processual. Até 2016, o vereador Lauro, ele acompanhou o processo, mas depois da absolvição, esse cidadão que saqueou o vereador Lauro foi condenado por dois anos e oito meses, cumpriu regime semiaberto e sobre o crime de estupro de vulnerável, ele foi absolvido por quê? Porque aos 13 anos a menina teve a primeira gestação, em 2016 ela anunciou a segunda gestação. Então, até hoje ela mora com o suposto agressor do passado, é o esposo dela. Logo, ele foi absolvido e como não havia materialidade sobre nenhum crime sobre o vereador Lauro, e quem apresentou a denúncia foi o marido dela, ele entendeu que tinha acabado o processo. Mas aí fica o questionamento para a sociedade, como que um homem público, uma pessoa que se candidatou a vereador em 2020, entregou a documentação para a justiça eleitoral, participou de um pleito eleitoral municipal, e a população o elegeu para ser representante do povo no município de Cacoal, pode ser declarado revéu ou foragido. Obrigado. Obrigado.